O cara que ganhou, que teve a maioria dos botãozinhos apertados a favor dele, vai ter que privatizar uma praia para ele ficar. Mas não ganhou, está com medo de quê? Isso que eu não consigo entender. Está com medo de quê, moço? É só chamar a maioria da população para ficar lá do lado dele. Nossa, eu não consigo entender, mano. Não consigo. O que perdeu, onde vai é o vacionado. O que ganhou não pode sair para fora de casa. Aonde for no Brasil, fora do Brasil, ele não pode sair. Ele não pode ir na rua. Não pode colocar o olho para fora da rua, que é chamado de L ladrão. Então, é incrível essa situação, né? É incrível. E a popularidade, né? Os principais, mas os principais em empresas de pesquisa indicam queda na popularidade. Não, mas nunca teve essa popularidade, né? Eu acredito que nunca teve. Ou, sei lá, ou no meu estado, na minha cidade, aqui na verdade nem estou na minha cidade, né? Na cidade onde eu moro é diferente o negócio. Não é possível. Eu não vejo um. A cada 20, eu vejo um, dois, que fez o L. Então, popularidade mesmo, acho que nunca teve. O negócio é que as máquinas lá deram o poder aí para ele. Se não fossem as máquinas, também tem a questão das máquinas, que não queria deixar ver o papelzinho nas máquinas. Por que fizeram tanto show e não deixar ninguém ver? É isso que intriga até hoje. A gente não vê a popularidade e a gente também não vê nada. Aí as máquinas escondidas. Tudo estranho, mas faz parte, né? Essa popularidade aí, quando daqui quatro anos ela vai aumentar de um jeito que vocês não têm noção. Isso aí é apenas um showzinho, mas daqui três anos ela vai aumentar, vai bater 60%, 70%. Com toda certeza, segundo as máquinas.